Vou mostrar o cemitério aqui da África. Em 2015 eu estive aqui para poder sepultar um irmão da igreja. Todos os cemitérios aqui são como esse, dentro do mato. Tem quantos cemitérios desse aqui irmão, Augustinho? Tem vários aqui, Paixão. Tem vários, tudo dentro do mato assim, né? Sim, sim. Não tem cerca, não tem muro, não tem nada, é só uma mapa. Sim, sim. Então é essa a cidade dos mortos aqui na África. É dentro da mapa. Fiz esse pequeno vídeo só para mostrar como que é o cemitério que dá. Se escolhe uma mata fechada, se faz o cemitério. Só queria que vocês vêssem como era o cemitério daqui. Ok? Tchau. 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 Tchau.